E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, sou teu professor de arte aqui no projeto Pré-ENEM 2022. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, estou vestindo um tênis branco, uma calça na cor preta, a camiseta do projeto Pré-ENEM 2022, cor magenta, uso cavanhaque, tenho um cabelo castanho claro. Estou acompanhado aqui também das intérpretes, minhas colegas, a Lucimeia e a Suzana, que vão, ao longo desta aula, estar conosco aqui para te transmitir este conteúdo. Partiu passar? Então, pessoal, nós hoje vamos fazer aqui uma revisão. Chegando ao final das nossas aulas aqui no projeto por este ano, nós vamos revisar os temas que nós abordamos aqui. Achei importante fazer um resgate para que aqueles e aquelas que não conseguiram acompanhar todas as nossas aulas ao longo do projeto possam ter aqui uma revisão e também descobrir que em determinada aula algum assunto que te interessa mais, você pode voltar lá e pesquisar a aula na íntegra. Então, aqui atrás de mim nós temos um gabarito com as 12 últimas aulas. Todas as aulas apresentaram para vocês uma questão do ENEM, alguma questão que já caiu no ENEM, para que pudéssemos pensar de que maneira que o assunto que o professor está trazendo aqui para a aula do projeto, pode estar aparecendo, pode estar caindo no ENEM 2022. Então, para a gente começar, pessoal, a gente veio seguindo aqui uma ordem cronológica da história da arte. Só que lá no início, na nossa primeira aula, ela falou sobre um tema muito importante, que é a leitura de imagem. E a leitura de imagem, eu sempre friso aqui para vocês, que é um exercício de interpretação. Assim como ler um texto exige que a gente conheça as palavras, portanto as sílabas, as letras, ler uma imagem também é um exercício de leitura de interpretação. Ou seja, nós precisamos ler os símbolos, as cores, as formas, a narrativa, a história que essa imagem está contando. Eu lembro que lá nessa aula 1, eu falei para vocês da importância de a gente entender, sempre ler ali e acompanhar, quem é o autor da imagem, quem é o artista que produziu essa imagem, qual é o ano que essa imagem foi construída, porque essas são características que nos contam um pouco do que essa imagem quer dizer. Então, aqui, nesse slide, nós temos uma imagem publicitária e uma imagem da história da arte, que é a primeira missa. A questão de Enem, gente, da nossa aula 1, ela trouxe essa imagem aqui, que é uma performance artística, lá em 1956, do artista Flávio Rezende Carvalho, desfilando, vestindo um traje, uma proposta tropical. Olhando aqui para o nosso gabarito, a resposta certa é a resposta E. Então, eu não vou hoje aqui na nossa aula discutir a questão, discutir o interesse do artista, porque nós já fizemos isso nas aulas que se passaram. Lembrando que isso daqui é só uma revisão para que tu possa te antenar, lembrar do que foi discutido e voltar lá na aula para acompanhar ela na íntegra. A aula de número 2, então, pensando nessa questão cronológica, nós falamos, gente, sobre a arte rupestre. Eu lembro que nessa aula eu trouxe para vocês essa análise, essa relação da arte rupestre, daquelas marcas que a gente tem nas paredes de cavernas, entre outros artefatos da arte rupestre também. E nós fizemos essa análise com o check-in, com o marcar presença em um lugar. Também trouxe para vocês alguns artistas contemporâneos nessa aula. E aqui, para falar dessa coisa de marcar lugar, de registro nas paredes, a nossa questão do Enem, ela foi uma questão que apareceu em 2011, e ela tem um grafite, uma arte urbana, uma arte contemporânea, e ela tem uma arte rupestre, um registro na parede. A alternativa correta foi a C, falando que ambas as imagens trazem o registro do pensamento e das crenças da sociedade em diversas épocas. Vamos para a nossa aula número 3, gente, porque aqui nós começamos a circular geograficamente, então, nas artes. E aí nós falamos lá da Mesopotâmia e do Egito. Lembram que nessa aula a gente discutiu a arquitetura, a diferença do zigurate da Mesopotâmia para as pirâmides do Egito? Como é que foram surgindo as esculturas? Desde a estela, aquela que é uma pedra toda talhada, trazendo narrativas, até as primeiras esculturas de deusas que a gente encontrava. Também falamos do surgimento da escrita, etc. Nesta aula, gente, nós tivemos uma questão falando sobre a questão das pirâmides de Gizé. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois a resposta certa desta questão é a A. Significava, as pirâmides significavam o grande poder que os faraós tinham. Ou seja, era nas pirâmides, esse lugar de sepultamento, e que guardava não só o corpo do faraó, mas também as suas riquezas. Na aula 4, nós passamos por Grécia e por Roma. Nós lembramos ali as esculturas gregas, lembramos da arquitetura grega, das pinturas em cerâmicas, falamos lá dos períodos romanos, o românico, bizantino e gótico. A diferença da escultura grega e romana, lembram? Os gregos com aquele padrão de beleza que não retratava, por exemplo, a velhice, enquanto os romanos tinham essa característica, inclusive, presente na produção dos bustos ali, para além de todas as características da arquitetura romana, a própria abóboda que a gente encontra ali na igreja. E nesta aula nós tivemos duas questões. A que eu trago aqui para vocês é essa questão que fala sobre a Grécia. E ela é uma questão, gente, que com base nas gravuras, reflita a respeito da Antiguidade Clássica e analisa as afirmativas. Então, a gente tem ali períodos, pessoal, da história, dentro da história grega, que se dividem entre o período arcaico, clássico e helenístico. E aqui nós temos exemplos de esculturas retratando os três períodos. Aqui no nosso gabarito, esta aula de número 4 tem como resposta certa a B, destacando a alternativa 2 e 3. Na nossa aula 5, nós falamos sobre o Renascimento. Quer dizer, depois lá de estudar Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, a gente chega neste período da história tido como Renascimento. E aí os grandes adventos desse período. A invenção da prensa, ou seja, a imprensa começa a circular folhetos, panfletos, escrita, tem ali a imagem do Gutenberg na sua oficina. Nós temos um monumento padrão dos descobrimentos, que é uma homenagem aos desbravadores dos mares. Porque este período da história, ali, mil quatrocentos e tantos, mil e quinhentos, ele é conhecido como este período de descoberta das Américas. E nós temos também o Nicolau Copérnico com todas as suas teorias. Então, o período do Renascimento, gente, ele é um período em que a gente se desliga um pouco dessas questões religiosas. A arte não depende mais da igreja, dessa produção, enfim, que tem uma narrativa religiosa, mas ela começa também a ter as correntes filosóficas e, portanto, o pensamento, o homem como centro. E aí, nessa questão aqui do Enem, o movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, se caracterizou. E aí, a resposta certa é a C, pela afirmação dos princípios humanistas. Essa é uma questão que destaca, ela traz aqui uma citação falando sobre o Renascimento. Sempre que a gente pensa no Renascimento, então, a gente destaca esse pensamento humanista. A nossa aula de número seis, ela foi uma aula que, bom, já que nós falamos ali no Renascimento sobre o descobrimento das Américas, era importante também olhar e pensar sobre o que havia nessas Américas quando ela foi, então, ocupada e colonizada. E aí nós falamos sobre a arte pré-colombiana. Lembrando toda a cultura estética, toda a arquitetura, toda a cultura, porque quando nós falamos, pessoal, da arte de um determinado povo, nós estamos falando da arquitetura, nós estamos falando desse padrão estético que pode ser abordado como pintura corporal, como a maneira como eles se vestiam, mas nós também estamos falando dos rituais. E os rituais, eles vêm acompanhados da dança, de encenação teatral, eles vêm acompanhados também da música. Então, são manifestações, são expressões artísticas que sempre estiveram presentes na história da humanidade. e contam a nossa história, contam o nosso processo de evolução. Aqui, quando nós falamos de arte pré-colombiana, olha só, nós falamos a importância de descolonizar o olhar, de ter uma noção de uma estética que seja mais latina, que os sujeitos tenham as cores, os traços, a fisionomia dos sujeitos latinos. E aí, aqui, nós tivemos uma questão que traz ali um destaque, uma citação de um poema, que é o texto, um registro asteca, que fala, tem como alternativa correta, a alternativa A, porque esse texto, esse poema, fala da tragédia causada pela destruição da cultura desse povo, que, aliás, pessoal, desculpa, a alternativa correta é a B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Porque essa é uma questão, nesse poema, eles falam da resistência, eles falam dos escudos, eles falam da luta que houve por parte do povo asteca ao processo de colonização. Tem esse destaque aqui presente no poema. Então, a alternativa correta é a B, que trata dessa tentativa frustrada de resistência, de um povo que, embora tenha lutado para manter a sua comunidade, sua cultura, seus costumes, acabou sendo, então, invadido ali, colonizado. A aula de número 7, pessoal, nós falamos sobre barroco e rococó. Nessa aula, nós trouxemos alguns artistas de grande nome e de grande destaque dentro desse período. Lembrando aqui que o barroco, ele nasce mais com essa característica religiosa presente nas igrejas, assim lá como o gótico, que nós falamos também na aula 6, na aula 5, o barroco, ele também é uma tentativa, uma estratégia da igreja e que é adotada ali pela elite, pelos reis, se transformando no rococó. Então, a gente tem essas pinturas mais dramáticas, com luz direcionada, um fundo normalmente escuro, e a iluminação muito focada, muito direcionada. Nesta aula, nós lembramos de um artista brasileiro, do Alejadinho, porque o barroco brasileiro é de grande destaque pela história da arte, gente. E aí, gente, aqui nessa questão, é interessante porque ela traz, com contornos assimétricos, riqueza de detalhe nas vestes, nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas no pátio do Santuário de Bom Jesus, lá em Congonhas. Esculpido em pedra e sabão, por Alejadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. O que a obra revelava? O rococó, então, o barroco, aliás, as pinturas barrocas, elas tinham esse interesse de aproximar as narrativas religiosas dos sujeitos populares. Então, como a gente pode ver aqui, nas obras do Caravaggio, nós temos a pintura, a incredulidade de São Tomé, pintada, retratando trabalhadores. São sempre pessoas comuns sendo abordadas aqui nessas pinturas, assim como nesta escultura do Alejadinho. E aí, o interesse dele aqui, a resposta certa é a D, a sua obra revela personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Na nossa aula 8, então, nós resgatamos os movimentos de vanguarda europeia. E olha que legal esse slide fazendo um baita resumo aqui para vocês. nós temos presente nesse slide o surrealismo, o expressionismo, o impressionismo, o cubismo, o dadaísmo, a arte contemporânea. Quer dizer, são esses diversos movimentos que foram, ao longo dos anos, alterando a maneira, o olhar para a arte, portanto, a maneira como se faz a arte. E aí, aqui nessa questão, nós temos ali um texto, iniciamos lá com um texto, um poema, Beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas, sem sol, losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizavam o verde dos montes interiores. É um fragmento das memórias sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. E esse fragmento, gente, ele nos revela a influência de uma corrente de vanguarda europeia, aqui no modernismo brasileiro. E daí ele vai falando, a alternativa A é o futurismo, B é o surrealismo, C é o cubismo, D é o expressionismo, ou E, dadaísmo? E a resposta certa é A, E. Dadaísmo, porque o significado do texto é nenhum, já que as ideias estão misturadas ao acaso. Característica do movimento dadaísta, lembram? O movimento dadaísta foi um movimento anti-arte. Então, muito legal essa questão, porque ela também faz um resumão, um apanhado de cada um dos movimentos de vanguarda. do futurismo, pela velocidade, surrealismo, imagens insólidas, o cubismo, objetos, paisagens, não. Dadaísmo é a resposta certa. A nossa aula número 9 foi, então, sobre esse modernismo no Brasil. A Semana de Arte Moderna, 1922. Muito bacana pensar sobre esse tema. 1922, Semana de Arte Moderna, 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna. E a nossa questão aqui trazia a Anitta Malfatti, um dos grandes nomes, uma mulher artista brasileira, grande influenciadora, protagonizando a Semana de Arte Moderna, que após estudar na Europa, retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional. Então, o que a Anitta queria? Junto com outros modernistas. Alternativa A. Buscar a liberdade da arte brasileira, das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Foi assim, gente, que surgiu a Semana de Arte Moderna. Justamente buscando uma característica para a nossa produção estética. Buscando aqui fazer uma arte abrasileirada. E a nossa aula de número 10, ela foi sobre arte contemporânea, porque já chegamos aqui em 1950, 1960. E aí, lembrando, olha só as imagens desse slide. Quais são aqui os grandes acontecimentos dos anos 50? A gente está falando de um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A gente está falando da chegada do rock and roll, do Elvis Presley, a moda, ensaiando as saias aqui do petit pot, aquelas saias rodadas justamente para movimentar o corpo no rock. Nós temos a chegada do televisor dentro das casas. E a chegada do televisor é a chegada da publicidade, a facilidade de uma publicidade que intensifica o consumismo e, ao intensificar o consumismo, acelerando o capitalismo, cria desigualdade social e cria vários problemas que a gente está até hoje tentando resolver. Nesta aula aqui, aula 10, a gente, falando de arte contemporânea, falamos sobre esse artista que eu gosto muito com a sua obra, o Parangolé. ele é o Hélio Oiticica, que vem lá da escola de samba Mangueira e que faz aqui com a sua arte, nós marcarmos a alternativa A nessa questão que diz na década de 60, na medida que ele se apropriava das expressões da cultura popular para produzir uma arte efêmera destinada ao protesto. se apropriava da cultura popular, falando aqui do carnaval, que é uma cultura popular, para produzir uma arte efêmera porque a performance, que é essa arte expressada com o corpo, ela é uma arte efêmera e que estava sempre, que tinha o protesto sempre presente aí nos trabalhos do Oiticica. A nossa aula de número 11, gente, ela falou sobre as linguagens da arte contemporânea porque a arte contemporânea ela é esse período em que várias formas de fazer arte começam a aparecer. Não mais só a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, mas também aqui, a instalação artística, a intervenção artística em uma imagem já existente, a performance aqui com o Oiticica, a intervenção urbana através do estêncil, do cartaz lambi-lambi. E aqui nessa questão de número 11, nós temos uma foto, uma imagem e o enunciado ali é a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto integra um movimento contemporâneo de resposta certa, B, apropriação dos espaços públicos, porque é isso, a arte contemporânea, então, o estêncil, o cartaz lambi, ele se apropria de um espaço que está ali, que já existe, que é o espaço público, para expressar uma mensagem. A nossa aula de número 12 foi arte ameríndia. E aqui nós falamos sobre os grafismos, sobre a diversidade de produção artística, estética, dentro das comunidades indígenas, que, embora não tenha o papel do artista destacado, tem aí uma grande contribuição no que diz a respeito a nossa cultura estética. E aqui nós trouxemos duas obras. Uma, que é uma urna funerária e a outra que é uma escultura e ambas produzidas em cerâmicas. E aí nós discutimos aqui essa diferença entre essa arte ocidental e essa arte ameríndia, onde uma tem esse uso, essa tarefa de utilidade, de ser utilizada, por exemplo, como urna funerária, e a outra apenas uma expressão artística nos fazendo pensar, refletir e questionar. Bom, pessoal, para encerrar no Te Liga na Dica, eu deixo aqui com vocês o nosso link lá da TV Seduc, o nosso espaço no YouTube, onde todas as nossas aulas estão lá, para que vocês possam, na íntegra, acompanhar os assuntos que nesta aula de hoje apareceram para vocês de maneira resumida. ao longo de todas as nossas aulas, eu encerrava a aula te deixando uma dica de livro, uma dica de um filme, e hoje a dica que eu deixo é o nosso canal aqui, as nossas aulas, então, para que vocês possam se aprimorar de todo esse conhecimento que trouxemos aqui para vocês através do projeto Pré-ENEM 2022. Espero que vocês tenham gostado e acompanhado as nossas aulas, aproveito que elas ainda estão disponíveis, dá um tempinho ainda de estudar porque o ENEM está chegando e partiu passar. Valeu, pessoal! Tchau!